Música Ai gente, câmera torta nesse canal é quase uma lei Oi gente Gente, seguinte, eu perguntei pra vocês lá no Instagram se vocês queriam ver um vlogão Da minha semana toda, a câmera tá escorregando puta merda Calma aí Gente, são 9 da manhã, não tô com paciência Música A pergunta é quando eu estou, né? Enfim, gente, acho que agora foi. Eu perguntei pra vocês lá no Instagram se vocês queriam ver um vlogão. Tipo, gravar a minha semana inteira pra vocês. E foi quase unânime, vocês disseram que sim. Então, cá estou, né? Gente, por que eu tive essa ideia? Quarta-feira eu tenho uma tatuagem marcada pra fazer. E eu pensei, ah, cara, vou gravar um vlog, né? Que vocês gostam muito de vlog. Basicamente, o conteúdo que vocês mais gostam aqui do canal é vlog. Só que eu falei, cara, já vai ser, tipo, acho que o terceiro ou quarto vlog de tatuagem seguido que eu vou gravar. Vai ficar chato, vai ficar repetitivo. Não quero. Aí eu tive a ideia de fazer um vlogão. Principalmente porque eu comecei a faculdade de arquitetura agora. Eu contei isso pra vocês lá no Instagram. E, cara, isso gerou... Gente, juro. Vocês tiveram muita curiosidade sobre o assunto. Eu não imaginava que vocês iam ficar tão interessados pelo assunto que é a minha faculdade. Eu ainda estou no primeiro período. Eu acabei de começar. E eu estou meio ausente do Instagram um pouco essa semana. Porque as minhas provas começam essa ou na próxima semana. Eu estou um pouco perdida. Enfim, aí eu falei pra vocês que eu estava um pouco ausente do Instagram por causa disso essa semana. Porque eu estou estando pras minhas provas. Inclusive, agora eu estou no intervalo de uma aula. Eu tenho mais... 10 minutos pra falar com vocês. Então, uma coisa que vocês pediram muito é um estudo de vlog. Tipo assim, eu mostrar pra vocês eu estudando, sabe? Eu mostrar pra vocês a forma que eu estudo. Acho que é mais ou menos isso. Só que não é muito o meu estilo de vídeo. É uma coisa que várias pessoas me pediram pra fazer. Então, eu vou unir o útil ao agradar. Vou gravar o vlogão que vocês gostam, né? Vou gravar um vlog. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo. Ou não. Porque sabemos da minha capacidade de ser uma merda gravando vlog. Ou melhor, sabemos da minha... I... 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 Caralho, como fala isso? Da minha falta de capacidade para gravar vlogs, né? Já conhecemos. Enfim. Então, gente, é isso. Basicamente, tá? Essa introdução ficou gigantesca. Só pra explicar o seguinte. Vou gravar um vlog da minha semana toda. Teremos tatuagem, teremos estudo. E basicamente... Só. Vai ser a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui no canal. Tanto mostrando um pouquinho como eu estudo. Tanto fazendo um vlog grandão desse da minha semana inteira. Então, se vocês gostarem desse vídeo, já deixa aqui nos comentários pra eu trazer mais vezes. Me contem aqui se vocês realmente gostaram. Se vocês querem que traga novamente. Ou se a gente para por aqui. E claro, já no início do vídeo, já se inscreve aqui no canal. Se você é novo por aqui, ativa o sininho pro YouTube te mandar sempre que tiver vídeo novo. Deixe seu comentário no início e um no final do vídeo. Pra dar bastante engajamento. E claro, clica no like que isso me ajuda pra cacete. Gente, a minha franjinha, ela tá... Tipo assim... Se ela crescer mais um centímetro, ela começa a pegar no meu olho. É isso, gente. Deixa eu voltar que é a minha aula. Daqui a pouco está de volta. Olha quem temos aqui. Pandola, filha. Dá aí pro pessoal, nossa aula. Nossa, que ignorante. Ai, gente. Acabei a aula de hoje. Finalmente. Meu Deus, que aula insuportável. Não a aula, mas a matéria é muito chata. Essa matéria é teoria crítica da arquitetura. Meu Deus, que insuportável é essa matéria. Então, tipo, por hoje eu já ficaria livre. Porém, no início do mês eu perdi muita aula. Tipo, não assisti por desleixo. Preguiça. Confesso. Eu perdi muita aula. Então, eu tenho muita aula pra botar em dia. Então, hoje é isso que eu vou fazer. Eu vou passar o dia colocando aulas que eu perdi em dia. E hoje as aulas que eu vou assistir vai ser de introdução ao projeto de arquitetura. Mas, tipo, eu não vou assistir agora. Eu vou descansar. Vão dar 11 horas agora. Eu vou descansar, almoçar, descansar mais uma vez. E depois eu começo a assistir as aulas que eu perdi. Gente, eu fiz umas comprinhas na Xim. Xim, Xen, Xim. E eu acabei de ver que chegou no Brasil. Ai, gente. Eu amo muito consumista. Eu vou gravar aqui pro canal um vídeo experimentando as roupas pela primeira vez, assim que elas chegarem. Mas, tomara que chegue essa semana. Ai, estou muito ansiosa, gente. A minha ansiedade não me ajuda nesses momentos. Vou apoiar vocês aqui. Tá tudo bem. Então, gente. Eu falei pra vocês que hoje eu ia assistir as minhas aulas que eu tinha perdido. Que tava pendente. Algumas delas, na verdade. Não tudo. Só que hoje eu fui uma verdadeira inútil. Então, eu fiquei, tipo, basicamente o dia todo assistindo série. E aí, é isso, gente. Amanhã a gente corre atrás do prejuízo de hoje. Agora o Thiago tá vindo aqui pra casa. Ele passou o dia trabalhando e tal. E aí, ele foi agora no mercado comprar umas coisas pra uma receita que a gente vai fazer hoje. Que eu vi no TikTok. Tipo, um queijinho, assim. Um snack de queijinho. Enfim, é isso. Tô esperando o Thiago chegar porque eu tô ansiosa pra fazer essa receita. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Mãe, isso aí você fez agora? Dois ovos. Ovo. Foram dois ovos. Sal. Agosto. Pimenta do reino agosto. Orégano agosto. E dez ml de leite. E bate. E cortou o queijo. Fazer sem precisar disso aqui. Farinha de pano. Que é uma farinha diferente. A gente só encontrou na Zona Sul. Aí dois ovos, leite e queijo. Aí de tempero. Pimenta do reino. Orégano e sal. E pimenta de... Não, como é que é o nome disso aqui, Vitor? Geléia de pimenta. Mas é agosto depois, na verdade. Não é na receita, não. Aí vai, amor. Primeiro passa o queijo no ovo. Você passa o seu queijo no ovo. Aí passa na farinha. E passa de novo no ovo. E mais uma vez na farinha. Com reserva para fritar. E aí, amanhã. Bom, amor. Oi, gente. Cara, seguinte. Hoje está sendo um diazinho demais. E aí eu pensei. Cara, eu não vou gravar nada hoje. Porque como hoje eu estou no dia ruim. Eu prefiro nem gravar nada. Mas eu resolvi ligar a câmera e resolvi gravar. E tem dias que a gente não quer fazer nada. Tem dias que nada flui. Que você não tem força de vontade para nada. E está tudo bem, gata. Hoje eu acordei cedo para assistir minha aula. Só que está ventando muito hoje. Desde ontem a noite está ventando muito. Então hoje de manhã a luz ficou caindo. Sem luz, sem internet, né, gata? E aí a minha aula ficou caindo o tempo todo. Eu não consegui terminar de assistir a aula. Isso me desmotivou para o resto do dia. Desde a hora que eu parei de assistir a aula. Que era umas 9 horas da manhã. Até agora eu estou deitada na cama. Que são 2h40 quase da tarde. Amanhã a gente corre atrás do prejuízo de hoje. Eu estou, tipo, deitada até então. Gente, eu estou aqui no banheiro. Então está o eco e a luz não é boa, né? Não me favorece. A luz que vem de cima assim bate. Faz uma olheira que... Eu ia falar que não está em mim. Mas talvez esteja. Então, gente. Eu vou fazer minha skincare diária. Eu vou mostrar para vocês. Já que eu não filmei nada do dia hoje para vocês. Vou fazer minha skincare agora que eu levantei da cama. 2h da tarde. Coisa linda, né? Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu comprei o kit estudão de salve. Antes eu tinha só esse kit aqui. E, cara, a minha unha quebrou ontem, tá? Aqui na unha. Esse kit mudou a minha pele. Mudou a minha pele. Eu nunca tinha cuidado da minha pele, assim, com produto de skincare. Eu nunca tinha feito isso. A luz caiu de novo. Estou falando para vocês que hoje o dia não está favorável. Hoje o dia não quer me ajudar. Mas, enfim. Aí eu comprei o kit estudão. Vem isso aqui tudo no kit. Mais um hidratante labial que está na minha bolsa. Então, eu vou mostrar a minha rotina de skincare para vocês. Não é nada demais. Não é nada muito interessante. Mas eu começo limpando com o limpador facial. Gente, olha só. Eu pego uma gotinha. Então, ele rende, tá? E aí, gente. Depois que eu lavei o rosto, eu vou esfoliar o meu rosto. Isso eu não faço todo dia, tá? Eu faço duas vezes por semana. E hoje é o dia de esfoliar. E esse aqui foi o produto que mudou a minha pele. É de longe o meu produto favorito de Salve. Gente, juro. A pele, ela vira outra pele. Juro para vocês. Esse é o meu produto favorito da Salve. E tenho certeza que foi ele que mudou a minha pele e melhorou ela. E aí, gente. Não é sempre que eu passo tônico. Eu não passo todos os dias o tônico. Inclusive, eu passei ontem. Então, eu não vou passar hoje. Eu não passo todo dia. Porque como minha pele é seca, eu evito. E aí, agora eu vou para o hidratante. Esse aqui é o que eu uso durante o dia a dia. Que é o hidratante firmador. Eu uso ele todos os dias. E, cara. Eu adoro ele para o dia a dia. Pelo simples fato dele ser um gelzinho. Que não fica melequento na pele. Que a pele absorve totalmente. Porque, gente. Eu moro no Rio de Janeiro. Entendeu? Ele é um gel. Ele é de pumpzinho. Tá vendo? Porque é muito quente aqui. Eu sinto que está tudo derretendo. Então, esse creme você nem lembra que passou. Mas ele tem cheiro de amoeba. Quem é da época da amoeba? Ele tem cheiro de amoeba. Tá, gente? Quem quer do dia é feita. Olá, gente. Boa noite. O Thiago chegou em casa. Era tipo umas 5 e pouca da tarde. A gente deitou junto. E apagou. Acordamos 8 e pouca da noite. E aí... Agora a gente vai jantar. É... Aí eu tomei um banho e tal. Depois de acordar, o Thiago já está jogando, né? Para variar. E aí agora eu vou fazer um hambúrguer para o Thiago. Ele pediu um japinha para mim. Eu amo. E é isso, gente. Vou fazer um x-tudão. Vou ensinar para vocês como fazer um x-tudão para o namorado de vocês. Ou para a namorada. Ou para vocês mesmos, tá? Vou fazer para o namorado de vocês porque eu não sou muito fã de x-tudão. Mas, ó... Pão. Não tem pão de burro, não tem pão de forma. Botei... Filadelfa de um lado. Aí do outro lado eu vou colocar geléia de pimenta. Eu não sei se vai ficar bom, o Thiago vai experimentar hoje. Aí, queijo cheddar. Queijo mussarela. Maionese. Para quem curte maionese, gente. Essa maionese verde é maravilhosa. Um ovo. E aí... Dois hambúrguer e ainda linguiça. É, filha. Aqui é um x-tudão de respeito. Caraca, gente. Olha meu ovo de gema mole. Olha isso. Perfeito. Ainda fez a capinha por cima. Olha que eu nem gosto de ovo. Vendo o selfie Jorge, enquanto o Japa não chega. A gente tá demorando muito. Já assisti essa novela 300 vezes. E continuo assistindo, porque eu amo. Pandorinha aqui, mimido. É isso. Bom dia, gente. Quarta-feira. Eu amo as quartas-feiras, porque eu posso acordar a hora que eu quiser. E que eu não tenho aula. E aí, hoje que eu posso acordar a hora que eu quiser, eu acordo sete horas da manhã. Tudo bem. Eu gosto de acordar cedo, gente. Mas assim, eu gosto de acordar cedo. Mas sete horas da manhã é sacanagem, né, bicho? Enfim, gente. Hoje temos tatu marcada. Ai, você pode tatuar 25 mil vezes, gente. Eu nunca perdi a graça. Sempre uma novidade. Então, hoje temos tatuagem marcada, mas é só uma hora. Então, eu não sei o que eu vou fazendo de manhã. Talvez eu assista a aula que eu perdi ontem. E é isso, gente. Amanhã acompanhando o dia. Gente, olha o tanto de roupa que eu achei no guarda-roupa da minha mãe. Tipo assim, ela tem uma parte no guarda-roupa dela só de roupa antiga dela. Tipo, da época que ela era adolescente, jovem e tal. Isso faz tanto tempo. Tô brincando, mãe. E, gente, vocês estão entendendo quanta coisa eu encontrei? Olha isso. Essa blusinha basiquinha. Linda, cinza. Se cortar, fizer um cropped, vai ficar lindo. Gente, o tanto de suéter que eu encontrei. Olha esse suéter. Olha esse. Olha esse suéter de gola. Ai, gente. Olha esse. Verdinho. Que coisa mais linda. Gente, tudo que tá na moda hoje em dia tinha no guarda-roupa da minha mãe. Muita coisa. Principalmente suéter. Ela tinha muito suéter guardado. Muito, 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 muito. Olha isso. Olha esse cardiganzinho. Olha isso. Que lindo. Não vai dar pra mostrar muito bem pra vocês. Mas olha essa calça. Se fizer uns rasgos nela. Olha essa calça. Cara. Sério. Gente. Gente, olha isso. Olha isso. Olha essa calça. Vou fazer bainha nela e fazer uns rasgos. Olha isso. E a blusa. É uma blusa bem comprida. Que eu dei um... Eu botei um... Tô parecendo o Vitão, né? Com esse samba canção aqui. Eu botei um... Eu botei um elástico aqui. Mas, gente. Sério. Estou apaixonada. Apaixonada. Gente. Muita coisa linda que eu peguei. Gente. Eu tô em casa há mó tempão. Não gravei quase nada lá no tatuador pra vocês. Porque, cara. Que tatuagem dolorida. Foi uma das piores tatuagens que eu já fiz em relação à dor. Depois eu mostro direito pra vocês como ela é aqui. Tem que pegar um ângulo que minha teta não apareça. Mas, enfim, gente. É isso. Não sei nem que horas são. São oito horas. A gente chegou em casa cedo. A gente chegou em casa de que era seis e pouca. Até o Thiago fez tatuagem hoje. Ele foi só me acompanhar. Mas ele acabou tatuando também. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora eu vou tomar um banho. Limpar a tatuagem e tal. Deve ter feito isso na hora que cheguei. Mas não fiz. E é isso. Vocês já sabem. É o que eu uso pra cicatrizar tatuagem. É a cicaplaste. Eu dei essa dica aqui mil vezes. Todos os vlogs de tatuagem que eu gravo. Eu dou essa dica pra vocês. É a melhor pomadinha pra cicatrizar tatuagem. É bem fácil. Sabonete antisséptico. Duas, três vezes por dia. E cicaplaste. Tem até dois aqui em casa. Porque, né? A gente tem que sempre ter de reserva. E de jantar, macarrão, molho branco e bife. Tá gostoso, amor? Muita coisa. Muito bom. E novela, é claro. Bom dia, gente. Sexta-feira, sim, pulamos um dia. Gente, desculpa. Ontem eu não gravei nada pra vocês. Eu esqueci. Mas, assim, normal, né, gente? Esse vlog não poderia ter saído perfeito. Senão não seria meu vlog. Teria que dar uma cagada em algum lugar. Mas, cara, ontem eu acordei cedo. Assisti minha aula. E depois a Dani veio pra cá. A Dani é minha vizinha. A Dani é minha vizinha. E aí a gente ficou jogando Just Dance. Ui, foi bem legal. Mas eu não filmei. Desculpa. Enfim. Mas eu acordei de mau humor. Porque minhas comprinhas não chegaram. E hoje é feriado. Então, minhas comprinhas só vão chegar a segunda-feira. Que raiva. Mas mesmo de mau humor, vou arrumar meu quarto. Vou limpar meu quarto. Que tá precisando de uma faxinada nesse quarto. E é isso, gente. Gente, tá escuro. Vocês quase não tão me vendo. Não sei porque tá escuro assim. Porque, tipo, tá de dia. Mas o quarto tá escuro. Mas, enfim. Gente, arrumei quarto. Limpei o quarto todo. Dei banho em Pandora. Tô bem cansada. Aí agora eu tomei um banho. Endratei o cabelo. Fiz minha skincare. Que é limpei tatuagem. Endratei tatuagem. Então, agora eu tô deitada aqui. Nada melhor do que deitar no sol limpinho. Ai, gente. A felicidade foi restaurada nesse canal. Ai, minha felicidade. Vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês. Então, não vou mostrar nesse vlog o que eu comprei. Mas assistam depois do vídeo de comprinhas que eu vou postar. E vou tentar gravar, tipo, amanhã. E posto essa semana ainda. Ai, feliz mais, gente. E eu acabei, gente. Eu limpei o quarto. O quarto está cheiroso, limpinho. Estamos indo jantar. Na verdade, a gente tá atrás de um outback vazio. Vazio. Impossível, né? Atrás de um outback que tem a mesa. Porque a gente foi aqui no Recreio Shopping e não tinha mesa. Aí a gente tá indo no Metropolitano. Agora, se não rolar o outback, a gente vai no banqueio. Linda. Olá, gente. Bom dia, sábado. Bem linda aqui com a franjinha presa. Gente, seguinte. Hoje é sábado. E eu vou gravar um vídeo agora pra vocês. Por isso que eu estou aqui me maquiando. Vou gravar vídeo de comprinhas da Shein. Das roupinhas que vocês viram que chegou ontem. Ai, gente. Que bom que chegou. Sério. Eu achei que só ia chegar... Porque como ontem foi ferrado, achei que só ia chegar segunda-feira. Mas chegou ontem. Eu não vou vlogar amanhã, gente. Eu acho. O vlog vai terminar hoje. Então, agora são 11h40 e poucos da manhã. 11h40 e poucos. E eu vou me maquiar pra gravar um vídeo pra vocês. Eu espero que a memória do meu celular dê, sabe? Porque esse vlog já tá gigantesco, né? Não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo muito grande ainda. E ter memória para isso. Tô pronta. Outra pessoa, né, gente? Agora eu vou arrumar aqui o cenário que eu vou gravar, posicionar as coisas e gravar, gente. A maquiagem eu não mostrei porque é a maquiagem que eu sempre faço. É tipo, corretivo, pó, blush, um pouquinho de iluminador, rímel, batom e gloss. Gente, esse gloss deixa a boca gigante. Eu amo. Vídeo de comprinhas da Shein gravado. Não só gravado, como editado. Daqui a pouco eu vou subir pro YouTube. Mas esse vídeo vai sair primeiro do que das comprinhas da Shein. Eu tava na dúvida de qual eu ia liberar primeiro pra vocês. Mas eu vou liberar esse aqui primeiro até porque vlog é mais legal assistir no tempo real, né? Fone, sem fazer nada. Minha fila. Fila. Minha neguinha, mamãe. Isso é muito lindo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito carente. É muito. É uma carência que não cabe dentro de um cachorro só. Gente, é o seguinte. Vou encerrar esse vlog por aqui. Hoje é sábado já e eu não vou fazer mais nada hoje. Nem amanhã, que é domingo. Tá? Mas eu vou encerrar por aqui até porque meu editor já tá dando pau com esse vídeo várias vezes. E eu tô com medo de perder ele. Então vou finalizar logo. Encerrar logo a edição. Já subi pro YouTube. Tá, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo. Do que você achou desse vlog maiorzão, assim, mostrando minha semana toda. Se vocês querem que traga mais vezes, não esquece de deixar aqui avisando, tá bom, gente? Já deixa o like também pra eu saber que você gostou. Se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever também. Ativar o sininho pro YouTube e te mandar todas as notificações de vídeo novo. Me segue no Instagram, já sabem, né? Padrão. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo.